Fala meus alunos do terceiro ano, beleza meu povo? Pessoal, começando aqui a última matéria do ano, quer dizer, o último bloco de assuntos do ano. Nós começamos o ano com eletrostática, processo de eletrização, campo elétrico, força elétrica e potencial e energia elétrica, beleza? Depois fomos para a parte da eletrodinâmica, resistores, capacitores, geradores, circuitos, potência e tudo mais. Depois fechamos e agora a gente começa o último bloco, o terceiro ano, na minha parte, na parte da física do Bassalo, são três blocos de matéria, eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Desses três blocos, o principal mais cobrado em prova é realmente a eletrodinâmica, os resistores e o circuito. E o magnetismo começou a cair de uns três, quatro anos para cá, começou a ficar mais frequente no Enem, a cobrança de magnetismo e eletromagnetismo, beleza, galera? E é um assunto bem bacana, bem legal e que você pode, caso a gente tivesse uma aula presencial, poderíamos fazer vários experimentos em relação a esse capítulo 36. Embora nós fizemos um, lembra, quando eu mostrei para vocês aquela limalha de ferro, né? Com a plaquinha de plástico, né? Que eu mexi o hino embaixo, né? E ficou um campo, né? Aquilo era um campo magnético. Eu lembro que eu fiz esse experimento com a turma para fazer uma analogia com o campo elétrico. Estão lembrados aí? Beleza? Meu povo, vamos então começar aqui a parte conceitual de eletromagnetismo, a famosa eletromagn. Esse início, pessoal, do capítulo 36, ele é totalmente teórico. Então são conceitos básicos importantes que vão fundamentar depois todo o nosso caminhar aí ao longo da matéria. Basicamente, a gente vai ver os conceitos fundamentais hoje, na próxima aula vamos ver as fontes de campo magnético, fio retilíneo, bobina, espira, depois a lei de Farad, lei da indução, né? A força magnética, regra da mão direita, regra da mão esquerda e terminando lá em transformadores, beleza? Então esse começo é muito importante para que você possa fundamentar toda a sua caminhada aí de modo conceitual, beleza? Pessoal, quando falamos em magnetismo, estamos falando de imã, obviamente, né? Então o imã é a fonte de tudo. Esse imã, ele pode ser natural ou artificial. Natural, ele é um minério de ferro chamado magnetita, que foi descoberto inicialmente na região da Magnésia, lá na Grécia Antiga. E a magnetita é o famoso FE3, FE3O4, beleza? É um óxido de ferro, beleza? E esse minério tem propriedades magnéticas, ou seja, ele cria um campo magnético ao seu redor, beleza? Então esse é o imã natural. Você pode também fazer um eletroímã, né? Induzir uma fiação elétrica a criar também um campo magnético. Mais tarde, nós vamos ver como fazer isso e como é que a coisa funciona, beleza? Por enquanto, vamos focar aqui no imã natural, beleza? Galera, todo imã, certo? Natural ou artificial, ele tem dois polos, tá? Então ele vai ter um polo aqui, ó, norte, beleza? E ele vai ter um polo chamado de polo sul. Você pode fazer uma analogia, de repente, com o campo elétrico. Lembra? Deixa eu pegar uma barrinha aqui, ó. Só para a gente fazer uma analogia aqui, rápida, né? Entre o campo elétrico e a parte de magnetismo, né? Deixa eu pegar aqui um retângulozinho, pera aí. Deixa eu achar um retângulozinho aqui, ó, beleza? Galera, olha só. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um corpo, né? Que de um lado eu tenho um polo, certo? Um polo positivo, ó. E do outro, um polo negativo, beleza? Se você lembrar das aulas de campo elétrico, né? Isso aqui vai criar um campo elétrico, né? Que se afasta da carga positiva e se aproxima da carga negativa. Aqui é bem parecido, tá? Mas a ideia aqui é de polo norte e polo sul, tranquilo? Então deixa eu apagar aqui a parte do campo aqui, ó. E vamos nós. Meu povo, o polo norte de um lado, o polo sul do outro. As linhas do campo magnético, que são essas linhas aqui, chamadas linhas de indução magnética, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Então a saída é do polo norte e a entrada é do polo sul. E toda essa região é chamada de campo magnético, né? A região sobre a influência desse corpo imantado, magnetizado, beleza? E aqui, ó, uma representação daquele experimento que nós fizemos, né? A limalha de ferro orientada, ó. Aqui, ó, do norte para o sul, tá vendo? Você consegue ver aqui, ó, as linhas, né? Sai de um lado, ó, vai para o outro, sai de um lado e vai para o outro. Então as limalhas de ferro obedecem essas linhas de campo. Aqui eu tenho o polo norte, N, e o polo sul, beleza? Então o imã, basicamente, né, o imã natural, formado no minério de ferro magnetita, em que ele tem dois polos, polo norte e polo sul, e as linhas do campo saem do polo norte e entram no polo sul, beleza? E aí, pessoal, assim como nós temos as cargas elétricas, nós também teremos atração e repulsão. Nesse caso, nós teremos o seguinte, polos iguais, ó, polos iguais se repelem, beleza? Que é o que está acontecendo aqui, ó, na primeira situação aqui, ó, tá vendo? Polos iguais se repelem. Então se eu tenho norte com norte, ó, vai empurrar, e sul com sul, vai empurrar. Se eu tiver polos diferentes, aí eu vou ter atração. Se polos iguais se repelem, polos diferentes, beleza? Se atraem. Opa, passei aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui, ó, polos diferentes se atraem. Bem parecido, né, pessoal, com a ideia da carga elétrica, né? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então aqui, ó, nós temos que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Então norte com norte, e sul com sul, repulsão. Norte com sul, atração, beleza? Então essa é a parte inicial do imã. Vambora, vamos que vamos. Meu povo, olha só. Nós temos um princípio chamado de inseparabilidade dos polos de um imã. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho um imã grandão, norte e sul, vamos imaginar que eu pegue uma faca, um instrumento, e corte esse imã aqui ao meio, beleza? Então vamos imaginar que eu venho aqui, ó, certo? E dou um corte aqui, ó, beleza? Dou um corte nesse imã. Automaticamente eu gero dois novos imãs com dois novos polos. Essa extremidade aqui fica sendo o polo sul, e essa outra aqui, ó, fica sendo o polo norte. Se por acaso eu pegar esse pedaço aqui e quebrar de novo, ó, quebrar no meio aqui, ó, de novo, eu gero mais dois imãs, tá vendo aqui, ó, com dois polos. Então, por mais que eu quebre esse imã, eu continuo tendo dois polos. Ou seja, eu não consigo separar os polos, né, um pedaço só norte ou um pedaço só sul. Eu sempre vou ter um pedaço norte e sul. Então esse é o princípio da inseparabilidade dos polos de um imã. À medida que eu quebro o imã, eu vou originando novos imãs, beleza? E aí, pessoal, uma coisa muito importante, muito explorada no Enem, é o magnetismo terrestre. Meu povo, como você sabe, deve saber, né, a Terra no seu núcleo, ela contém uma sopa, vamos dizer assim, de ferro derretido em altíssima temperatura e altamente ionizado. E esses elétrons livres girando nessa massa de ferro líquida criam um campo magnético. Então a Terra é como se fosse um verdadeiro imã gigantesco, certo? Com polos norte e polo sul. Em que as linhas do campo terrestres, as linhas de indução, saem do polo norte, né, magnético, e entram no polo sul, beleza? Aliás, galera, nessa região aqui, ó, tá vendo? Deixa eu dar um destaque pra vocês aqui, ó. Nessa região aqui, ó, é onde nós temos as auroras boreais, tá? E vou explicar isso já já pra você. Então você tem aqui, ó, o eixo magnético da Terra, beleza? Com polo sul e polo norte, beleza? E aí, pessoal, tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante, né? Existe o eixo geográfico e o eixo magnético, tá? Então o eixo geográfico, ele não bate certinho com o eixo magnético. Então repare aqui, ó, vou destacar pra você aqui, o eixo geográfico, tá? Ele tá aqui, ó, vou colocar aqui na cor verde. Vamos ver se vai ficar bom pra você ver aqui, ó. Isso aqui, ó, é o eixo geográfico. E isso aqui em vermelho é o eixo magnético, ó. Reparem que eles não batem um com o outro. Existe uma diferença aqui, ó, em ângulo entre eles, tá vendo aqui, ó, certo? Então o eixo da Terra é geográfico, é o que tá em verde, e o eixo vermelho é o magnético, beleza? O interessante é que é o seguinte, né? Você tem aqui, ó, o Equador, beleza? Aqui, ó, exatamente aqui no meio. Então aqui em cima é o hemisfério norte, embaixo é o hemisfério sul. Ou seja, polo norte geográfico é onde você tem o polo sul magnético. Tá vendo aqui, ó, ó, o polo norte, né, o Ártico, é onde tem o polo sul magnético. E o polo sul geográfico, né, é onde tem o polo norte magnético. Interessante isso, né, ó, polo sul geográfico, polo norte magnético. Polo sul magnético, polo norte geográfico, beleza? Já vou explicar pra você o porquê disso. Galera, lembra que eu falei das auroras boreais, né, aquele fenômeno que acontece lá no Ártico, lá em cima, né, no círculo polar Ártico, né, essas auroras acontecem em função do seguinte. Esse campo magnético da Terra, que recebe o nome de cinturão de Van Halen, certo? Deu até origem a uma banda, né, o Van Halen, que alguns chamam de Van Halen, uma banda de rock metal dos anos 80, é da época do Prof. Bassano, exatamente. Bom, esse campo protege a Terra do excesso de radiação solar. Então acompanha comigo aqui embaixo, ó. Então você tem a Terra aqui, ó. Esse campo magnético, ó, a radiação solar bate, né, e desvia. Porém, existe uma falha aqui no sistema, né, uma falha na Matrix, exatamente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Aqui você tem uma região que não tem tanta proteção. E é aqui que geralmente ocorrem as auroras boreais, né, quando a radiação do Sol entra, ioniza, né, a atmosfera e dá aquele efeito luminoso. Então o cinturão magnético da Terra é uma baita proteção para o nosso planeta. Sem essa proteção não existiria vida, pelo menos, como nós conhecemos aqui no planeta, beleza? Agora, gente, olha só. Em relação a esse eixo geográfico e magnético, isso aqui foi definido da seguinte maneira, né, a bússola que está aqui, ó. A bússola é um transferidor, né, 360 graus, com uma agulha imantada em que a parte vermelha aqui, ó, aponta para o norte magnético, NM, e a parte branca para o sul magnético, beleza? Então, quando eu coloco uma bússola na Terra, ela vai se alinhar com esse eixo vermelho aqui, ó, que é o eixo magnético, certo? Porém, quando você vai fazer, né, uma cartografia, uma expedição, uma orientação de navegação com bússola e mapa, o mapa se baseia no eixo verde, no geográfico, e a bússola no eixo vermelho, magnético. E aí, na hora de você fazer a navegação, você vai ter que tomar um certo cuidado, por quê? Porque nós temos aqui, ó, o polo geográfico e o polo magnético. Então, perceba aqui, ó, que o polo geográfico, né, é o eixo, beleza, ó, tá vendo aqui, ó, o eixo vertical, e nós temos aqui, ó, o polo magnético, que é inclinado em relação a esse eixo geográfico. Então, repare que eu tenho aqui, né, um ângulo formado aqui, ó, tá vendo? E outro ângulo formado aqui. Esse ângulo, galera, a diferença, né, entre o eixo magnético da Terra e o eixo geográfico é chamado de declinação magnética, ou seja, a diferença que eu tenho entre o eixo magnético e o eixo geográfico. Então, por exemplo, se você está navegando, né, no mapa e bússola, você tem que levar em consideração esse ângulo, seja somando ou subtraindo do azimuth que você está observando. Por exemplo, aqui, ó, temos o azimuth de 300, né, e 38 graus, tá vendo aqui, certo? Ou, no outro exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, na outra bússola, ó, 260, tá vendo aqui, ó, 260 graus. Esse é o azimuth, ou seja, é a visada magnética. Então, quando eu transportar essa informação para o mapa, vai dar uma diferença, certo? Por quê? Porque no mapa eu tenho que levar em consideração o polo norte e o polo sul geográfico e não magnético. Então, para compensar essa leitura, eu vou somar ou subtrair essa inclinação, dependendo se eu estou no hemisfério norte, aqui em cima, ou se eu estou no hemisfério sul, aqui embaixo, beleza? Para que o que eu esteja olhando com a minha bússola no terreno bata com o mapa cartográfico que eu estou utilizando. Tranquilo? Então, meu povo, vamos lá. Por que que o polo sul magnético aparece no polo norte geográfico? Repare numa coisa, galera, ó. Vamos pegar um desenhozinho aqui, ó. Vamos pegar aqui rapidinho, para que você possa entender o esquema da questão. Olha só. Então, pessoal, nesse caso aqui, você não pode confundir o polo norte geográfico com o polo magnético, beleza? Então, você tem o eixo geográfico, né, e o eixo magnético, beleza? E a bússola vai apontar a parte norte dela, magnética, para o sul magnético da Terra. Então, portanto, se eu pegar essa bússola aqui, ó, e colocar ela aqui, essa parte vermelhinha, que é o norte magnético, é atraída pelo sul magnético. Então, o polo norte magnético da bússola aponta para o sul magnético, e é lá que se encontra o norte geográfico. Não exatamente em cima, né, um pouco deslocado, já que o eixo magnético, né, ele sofre uma declinação em relação ao eixo geográfico, beleza? Pessoal, vamos agora para o laboratório virtual, ver isso tudo na prática e de uma maneira mais dinâmica e mais interativa, vai ficar bem bacana. Então, vamos lá para o laboratório virtual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.